Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vem um carro de dois lados Que é a rua das baladas Tem um boteco aqui Nossa, tá loucadinho Tem coisa assim que envolve muitas pessoas Então sempre dá problema Ah, mano, eu vi esse site lá O mercado Bitcoin tá dando umas coisas erradas lá, né, mano Eu vi aí dizer que O site processou um Um usuário do site Essas coisas quando a gente começa a perceber Dá medo, né Porque é tipo um processo virtual Que eles falam, mas é um processo Não é só porque é virtual que vai ser de mentirinha É um processo sério E tá sendo processado Cem mil reais pro cara pagar Cem mil reais Brincadeira E eu tô vendo Tá tendo muita reclamação naquele site Bom, eu nunca usei, né Só depositei alguns Bitcoins lá E uns Litecoin, mas enfim Esse mundo das moedas virtuais Ainda tá sendo muito É um mercado que, como se diz Ele não é muito instável, né O Bitcoin sobe e desce, né Agora tá subindo de novo Tá um preço absurdo É nessas subidas que é perigoso O que pode acontecer Olha, aqui ainda até que tá vazio, né Mas essa parte onde tá vazio Não é onde eu queria ir, né Ó, quando o vídeo desce 5 minutos Eu não vou parar E continuar em outro Porque, né Você tá ligado como é que é as coisas É Foda ficar contando o tempo assim, né Eu conto o tempo só porque Vai dar Vai dar problema, como eu falei De postar o vídeo, né Internet lenta Com esse tempo ali Chuvoso Tô pegando um trovão forte Caiu granizo hoje, mano Que foda Caiu granizo Cada dia Mais um ano Isso aí, né Ó, botaram uma faixa aqui Que eu nem sei o que que é E eu não tô a fim de pisar Nessa porra das faixas aqui, ó Eles botam umas faixas aí Eu acho que é de ciclista Eu nem sei, cara Eu tenho que ser Que pode virar aqui, mano Tô até com medo de virar Nessa sua, ó Essas faixas vermelhas Eu não tô entendendo mais nada, cara Eu não tô querendo passar nessas faixas vermelhas aí, não Virou coisa de ciclista mesmo Realmente Tem coisa que eu não sei, não Não, não sei Não tá muito, não tá muito certo Mas nem gosto É lógico que é bom pro ciclista, né Mas eu acho que aqui também ficou contra a mão É, contra a mão Dá pra descer mais a rua lá Ah, tô descendo Nossa, gasolina Ainda tá cheio, mas tá Vai acabar Também não, ó Olha como é que as coisas é Acontece tudo de uma vez Do tipo Crise no Brasil Vítima da Dilma Tão querendo tirar a presidente Tragédias E... Coisa besta Mas também deu o bagulho do bloqueio Do WhatsApp, né Que parece que é só pra ofuscar um pouco Os problemas sérios, né Do Brasil Por culpa desses poderosos aí Eles tentam inventar alguma outra desculpa Pra dizer assim Ah, não Tá acontecendo isso aí Pra gente ficar tipo Amenizado Com a situação Tá meio que Como pode dizer Acostumado Caralho Tem uma vaga aqui De... Pra estacionar o carro O cara ainda estaciona mal Ainda na vaga Deixar a porra do carro Ainda na faixa amarela Sendo que ainda tem Muito espaço Pro cara estacionar E depois leva muito Tá foda, né, mano É, no geral Tá foda Tá pior do que antes Tá mesmo Não tá Que tá, porra Ah, meu Deus Tem que aguentar Desaforo das pessoas Eu querendo ir lá no shopping Não dá Porque tá chovendo E tá lotado de gente Nem queria entrar mesmo Quem disse que eu queria entrar Quem disse que eu queria passar um tempinho só Só pra dar uma passeada Quem disse Ninguém Aqui também é um garfone Só que fala na São Luanda Ah, por isso Por isso Por isso Nossa Fechou aqui, ó Aí não tava dando conta não Acho É, tem um papel A visão Acho que mudou Não deu certo, né Também, né Barca desconhecida Aí vendendo produtos Eletrodomésticos Que não Não sei Se vendia mesmo, né Acho que não dava muito certo Não Não tava dando muito certo Isso É vela Vai, vai Tô sendo ainda educado Passando na faixa de pedestre Mas Esse lance de Deixar As pessoas passarem Assim no Brasil Isso aí Não tá dando muito certo não Em outro país Vira, né Mas no Brasil Do jeito que as coisas é Como que as pessoas daqui é É bem capaz de matar uns 20 Nessa Nessa passagem De pedestre Aí E Francamente As pessoas falam que Tem que ter educação Mas ninguém Tem não Para onde não deve Olha como eu falei Aquela hora Tinha um carro parado Onde tinha uma placa Assim que foi Bito estacional O cara para ali Aí depois bate O carro acha ruim Aí dá maior dor de cabeça Dos dois lados Não abre a porta Assim também O pessoal não está Não passa na minha frente Assim não Não passa não De novo Esse céu está branco De novo Eu falei que ia parar Já deu nove minutos Já deu nove minutos Foda-se Chega aqui onde eu não queria vir Está parando a chuva Assim já dá para andar Lá em cima Eu acho que está bem mais Foda-se É isso aí Vou estar depois Em outro vídeo Conversas aleatórias Não tem graça nenhuma Mas é como se Eu tiver saído Do seu lado Conversando Conversando No carro Porque quando eu começo a falar Muita gente Fica Uma cara de sono Né Porque Uma coisa ruim no verão É chuva Você não sabe se a chuva Vai ser assim Eu gosto quando chove Daquele jeito Chuva passageira Olha Estão construindo Outro prédio ali Não dá para ver Será que dá? Não dá Mas tem um prédio Aqui do lado Estão construindo E esses prédios aí Esses dois Estão aqui na frente Nem tinha antes Montaram Esse ano Acho que não deu Nem um ano Acho que em questão De seis meses Assim Já montaram Já está É o do lado direito Ali Não Praticamente uns dois Acho que ainda não montaram Tudo não Ou montaram Não Acho que não Esse da direita Não está montado Mas montaram Ali na frente Está mó Eu não sei o que é Lá Esqueci Mas está um visual Louco Está bonito Tipo de noite Lá está Botaram umas luzes No degrau Está chique demais Sei lá o que é Mas estão ampliando Essa banda Aqui Botaram um supermercado Novo ali Para competir Com o shopping Fazer concorrência E essa área Aí perto Está tudo Ficando tudo Urbanizado Estão tirando Todo o matagal Que tinha Antigamente Aqui era tudo Brejo Esse bairro Aqui Não tinha Nada de bairro Aqui não Aqui é Uma área Meio úmida O chão Aqui Vira e mexe Lá onde tem A faculdade Ali na frente O chão Fica afundando E eles tem que Ficar arrumando Aquilo Porque Da infiltração De água A água Está Tem mina Está minando A água Lá embaixo Eles botaram O concreto Em cima Daquilo O carro Passa Começa Carro Caminhão Coisa pesada Começa a passar Demais ali Como se diz Está afundando O lugar Nossa Está embaçando Os caras roubaram O meu som Aqui da outra vez Eles se rebentaram Aqui Aí tipo Zoou aqui O negócio O ventilador Aqui Eu tenho que mandar Arrumar Foda Onde é para ir No desembaçador Ele está funcionando Mas não está Indo aqui Na Onde você vai Virar aqui Para deixar no desembaçador E não vai até lá Eles quebraram O negócio aqui Bando de filha Da puta Zoaram Esses prédios Tudo é Para deixar lá Ficou gringolando Os prédios ali na frente Aluga Mas mesmo assim É da hora morar Naquela parte Mas não é bem Um local que O prédio O apartamento Pode ser até bonito Da hora E gostoso de se morar Mas se não estiver Bem posicionado Num lugar Não fica da hora E onde está bem posicionado É caro Foda Está vazio hoje Pensando que hoje Ia está cheio Porque é sábado Sábado E ainda quase Já para dar o Natal Agora eles botam Uma segurança Nessa faculdade Que antes Uma mulher De uma segurança Meio Parece Força tática Parou a chuva Aí vem Para lá Está abrindo o céu De novo Eu gosto Então como está Falando da chuva Não gosto Quando a chuva Fica assim É isso aqui É chuva de verão É ruim quando Fica assim Há muito tempo Chovendo Eu gosto daquela chuva Que passa E depois abre o céu Vem o sol de novo É da hora O pessoal não gosta Do calor Eu já não sou muito assim Não gosto mais Do calor Do que frio Acho que é por isso Que tem gente Que tem tendência Mais a pegar gripe E tem gente Que não pega gripe Acho que essas pessoas Que não pegam gripe É fácil É sinal que gosta do frio É aquele tipo de pessoa Que você vê sempre Andando sem blusa No frio Eu já sou o contrário Qualquer frio que dá Já não aguento Ficar sem blusa Que não sei como é Que consegue Já vou meter aqui Para a esquerda Se não complica Lá na frente Provavelmente lá na frente Do shopping Deve estar cheio Isso Atravessa na nossa frente Assim Não tem jeito Não tem faixa de pedestre Esse tiozinho Acho que reclamou agora Ou ele escuteu Falando Acho que ele ficou bravo Tudo assim Quem não fica bravo Quem não fica bravo Nesse país Então o forão está aberto Vamos lá Vai fechar Quer ver? Quer ver? Então fechou Agora né Mudaram o tempo Do negócio Ah eu não vou passar Lá na frente do chão Não vou embora Já né Vou embora Porque O que é o que há Outro negócio também Que é ruim Na chuva É porque Os vidros Ficam tudo Embaçados Molhados E não tem Não tem como limpar O retrovisor Só Se você passar É um pano Só tem O limpador Na trás Na parte de trás E na frente Não tem Nos vidros Aí não dá pra ver Tem que ficar ligando Desembaçador Assim Ah não para O carro Como está Assim Não Pelo amor de Deus Ah não vou ir lá não Olha como está parado Ali E aqui também Os caras botaram A farmácia Bem aqui na esquina Pelo amor de Deus Ai 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 Olha a mulher Essa parte da cidade Está tudo bem Arrumaram bastante Com o decorrer do tempo Está bem bonito Saber que aqui é uma das cidades mais lindas Comparadas as cidades vizinhas Aqui está bem evoluído Também considerado Uma das cidades mais Que tem as indústrias É um papo aí né Que eu ouvi de que aqui é uma das Está entre as dez primeiras Não sei o que Lá das indústrias É Você me entendeu né Que eu não sou Não tenho dicção Para dizer essas coisas Mas a cidade aqui Está entre as dez primeiras Em relação a coisas de indústrias Ou coisas assim né Que é que tem indústria Para caramba E esses prédios aqui ó Nossa Agora estão construindo Outro aqui no meio Rapaz Onde tem espaço Eles botam prédio mesmo né Eu sou mais apartamento Do que casa no chão Não sei porquê Ai eu ouvi dizer uma vez Uma menina falou assim Para mim Que apartamento É coisa de alguém solitário É basicamente é né Porque eu gosto né Eu não sou muito chegado A muvuca não É E motivos óbvios né Eu não confio muito Nas pessoas né Pessoas são sacanas Elas fazem coisas erradas E Isso me faz Desconfiar delas Eu acho que isso também É um dos motivos Para eu não querer ficar perto E muito em contato Com a humanidade Eu não sei porquê isso né Enquanto a humanidade Não mudar E não vai mudar Eu vou agir dessa forma Porque São poucas pessoas Que agem de uma forma Boa E as outras Tem Más intenções Para lá já limpou Ainda bem Mas para cá Está feio o negócio Vou voltar para casa Porque amanhã Já é domingo E Tudo de bom Né Porque As coisas mudaram E hoje Eu estou de boa Você é doido Não importa o que Não importa o que aconteça Na sua vida Você tem que fazer o certo Que não é por causa Da sua religião Não é pelo time Que você torce Mas sim pelas suas atitudes Não é isso que define as pessoas Não é isso que define as pessoas E sim suas atitudes Nessa chuva não dá muito certo Ficar andando para lá e para cá O negócio é voltar E até o próximo vídeo E adiciona lá no Black Occe Lá na live O Nick vai estar nova Vamos pedir aqui Para vocês Me adicionar lá Para a gente se tornar Amiguinho lá na live Porque Estou começando nesse mundo De jogar online Eu já jogava Mas eu não jogava online Sem prolongar mais O que já está prolongado Até o próximo vídeo E se inscreve lá no canal É isso aí